E aí, tudo bem? Alexandre Nogueira mais uma vez com você e hoje pra gente falar sobre rodízio de posicionamento no Mercado Livre. Você já sentiu alguma vez esse rodízio de posicionamento? Você já sentiu que você estava ali na primeira página e de repente o seu anúncio foi parar na quinta página? Comenta aqui embaixo comigo pra gente poder falar mais sobre isso, eu vou dar minha opinião nos próximos minutos. Bom, já deve ter acontecido com você você entrar revoltado no chat e falar como é que eu tinha 15 vendas por dia desse produto, 100 vendas por dia desse produto que hoje eu estou com 50, fui me procurar, eu não estou aparecendo na primeira, na segunda, na terceira página, eu estou na quinta página, na sexta página. A gente tem vários pontos a ser analisados aí, tá? Primeiro ponto, a atendente deve ter te respondido que isso é um rodízio natural para que todos possam vender, tá certo? Isso acontece naturalmente? Eu acredito que sim, tá? Pela modificação. Qual a regra disso? Eu acredito que nem o próprio Mercado Livre saiba explicar qual que é a regra exata disso. Devem ser diversos fatores que são analisados e influenciam nesse ponto, tá? E nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Uma outra coisa que eu falo, saiu um vídeo na semana passada onde eu falei do rei das buscas, né? Que a galera faz várias buscas e não consegue entender que às vezes de onde está vindo a venda dela não é aquela busca que ela está executando. Mas peraí, Alê, como assim, né? Se você vai vender e vai procurar, aqui vamos ver se eu não, não, se eu puxar aqui eu vou derrubar. Ó, a gente vai vender esse fone, né? Tem lá um fonezinho da Samsung, então eu vou vender esse fone. E normalmente as pessoas fazem o quê? Procuram como fone Samsung, fone Samsung para tal coisa. E aí começam a se procurar dentro dessa busca. Não necessariamente as suas vendas estão vindo de lá e você nunca vai saber de onde ela está vindo exatamente, tá? É lógico que onde você está mais bem posicionado, provavelmente é onde você está tendo mais venda. Mas isso não é uma necessariamente real. Por quê? Porque esse produto, ele pode estar sendo buscado por mais de 200 formas diferentes. E quando você fala dessas 200 formas diferentes, você não vai conseguir buscar ou saber quais são essas 200 formas diferentes, a não ser que o Mercado Livre traga para você esse cenário, tá certo? Que ele traga essa informação para você, dizendo, olha, você fez uma venda porque a pessoa buscou fone para Samsung 8 e aí você fez essa venda efetivamente, tá? Então, quando você olha para isso, hoje a gente utiliza ferramentas para identificar o nosso posicionamento. Vou dar um exemplo aqui, tá? Existe Mercado Busca, existe Melianalytics. Melianalytics, você coloca o teu MLB do anúncio, de um anúncio que vende bem, e ele vai te dar onde você está sendo posicionado e onde você não está sendo posicionado, baseado em palavras relevantes para aquela categoria, tá certo? Resultados de buscas relevantes daquela categoria. Hoje é dessa forma que eu faço, porque eu consigo englobar e entender primeiro onde eu não estou aparecendo, que tem dinheiro ali, certo? Porque as pessoas buscam, são tendências da categoria. E ao mesmo tempo, eu consigo entender quais as posições que eu estou mais bem posicionado. E aí fazer o acompanhamento. Um outro ponto que está acontecendo, a relevância do Fulfillment, a relevância desse tipo logístico tem influenciado demais no posicionamento. Então, muitas vezes a gente tem uma rotatividade menor em anúncios que estão no Fulfillment, tá? Se você não tem muito concorrente. Lógico, olha, tem uns 660 pessoas no Fulfillment vendendo o mesmo produto que eu. Pode ser que essa rotatividade aconteça. Mas a gente já tem uma rotatividade menor. Você blinda o seu negócio. Isso é um outro ponto que a gente fala muito dentro de processo de mentoria, tá certo? Qual que é o teu 80-20? Aquele 80% de faturamento, aqueles anúncios que fazem 80% do seu faturamento, é desses anúncios que você tem que cuidar diariamente para que você não tenha uma queda brusca nas vendas. A falsa sensação de que você não está crescendo, né? Normalmente é porque você está tendo queda nas vendas de um produto de curva A e subindo as vendas de algum outro produto. E aí você desce 4, sobe 4 e você acabou de continuar com o mesmo faturamento. Mas o seu negócio cresceu, você passou a vender mais de outros produtos. Só que você não cuidou corretamente dos produtos que mais estavam vendendo, tá certo? Então o rodízio existe, na minha opinião, ele existe. Outra forma que a gente bate para tentar minimizar isso é criar outras contas e essas contas terem os mesmos anúncios do que a tua conta principal, tá certo? E com isso, num eventual rodízio, você vai acabar aparecendo. E aí pode parecer loucura, mas se você clonar uma conta tua para outra conta com os mesmos anúncios, pode ser que um produto ou outro você venda bem nas duas contas. Mas normalmente você vai ter produtos que você não vende nunca em uma das contas e em uma conta menor ela estoura de vender. Agora por que também? Não sei, nem o Mercado Livre saberia responder para a gente esse motivo, tá? E aí vem um ponto de atenção, tá? A gente identificou em uma conta, por exemplo, onde o negócio ainda não é tão grande, onde a conta principal não era tão grande, que houve sim uma canibalização. Então qual o momento de eu ter 10 contas, Ale? Primeiro de tudo, quando você estiver integrado e você consiga gerir e criar corretamente para todas as contas, senão você vai ter contas muito ruins. Segundo ponto, quando você conseguir atender todas as contas, não adianta nada. Você criar uma conta, ela cair para amarela e para vermelho. Se já aconteceu com você aí, comenta aqui embaixo. E o terceiro ponto, tá? Normalmente eu acho que isso tem que ser feito de forma gradativa. Então você trabalha muito bem uma conta, atinge um nível nela, aí você atinge gold nessa conta. Então agora eu vou ativar outras contas, porque senão você vai ter várias contas picadinhas de 2, 3 mil, que no final das contas não vão pagar as suas contas, tá certo? Então se você gostou, se você concorda aí, deixa o seu like sempre. Lembre de se inscrever, ativa o sininho aí, porque é importante. Valeu!